Olá galera, beleza? Eu sou o Radz e estamos de volta para mais um vídeo como vocês estão. Hoje estamos aqui para falar novamente da nossa querida Big N. E eu estou aqui com o nosso bonitinho Yoshi. Ele apareceu no último vídeo, eu não coloquei isso aqui só para amenizar enquanto eu desce o sarrafo na Nintendo. Não, não é só para fingir, ah ele é fã, ele colocou o negocinho dele e pode falar mal. Não, é porque fica essa barra aqui, aí eu coloquei porque ele é fofinho, tá? Mas a gente vai falar aqui as coisas que eu penso na Nintendo mesmo, na cara dura. E vamos criticar novamente o porte de Mario. O bendito porte de porte não, né? Agora a gente não pode nem chamar mais de porte o bagulho. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre o que está acontecendo. Bem, no vídeo anterior aí que eu fiz, em algumas semanas atrás, eu falei sobre a nova coleção Mario 2D All Stars. Que eles lançaram aí, 3 jogos do Mario, num pacote de 60 dólares, limitado a compra até março. Então você ainda não tem aquela liberdade de esperar um pouquinho uma promoção, ou esperar alguém revender de segunda mão. Muito pelo contrário, se você for esperar alguém revender de segunda mão, o preço vai duplicar, triplicar, porque ele vai virar meio que um item de colecionador. Então não, se você quiser comprar, você tem que comprar agora e pagar 60 dólares. Bem, eu preciso deixar bem claro aqui, que eu falei no último vídeo, eu vou repetir novamente aqui. Eu não sou contra um jogo do Mario, vim para o Nintendo Switch, principalmente porque, tipo, Mario Sunshine, ele é pouco acessível. Tipo, Apple Gamecube, ou se você tiver um emulador aí, você consegue jogá-lo. Mas, em geral, assim, de forma oficial, ele é pouco acessível. Então, de certa forma, é legal. É legal ver um jogo que não é tão acessível, você traga para um console atual e tal. O meu grande problema com essa coletânea do Mario é o esforço, o trabalho colocado versus o preço cobrado. Ele não vale o preço que ele é cobrado, 60 dólares, por três jogos que são emulação. A Nintendo está vendendo rios, é óbvio que ela ia vender rios, né? Primeiro, porque muito fã compra, independente do preço, por mais que eu... Muito legal, eu vi muita gente que comprou, tá? Porque gosta do Mario, mas muita gente não deixou de criticar a atitude. O que é legal, bem legal. Você é fã, cara, você provavelmente vai comprar, por mais que o preço seja abusivo. Você vai comprar, mas eu acho muito legal quem criticou, mesmo assim. E a Nintendo me lembrou muito o Charlie Sheen, velho. Que o cara, ele não fazia nada, ele só tocava uns jinglezinhos no piano e ficou milionário, tá ligado? Me lembrou muito isso, porque sem esforço nenhum, a Nintendo vai explodir de dinheiro nesse ano fiscal. Mas, enfim, né? Ganhar dinheiro não é problema. O meu grande problema é porque como a gente é consumidor, a gente tem direito de criticar o esforço, o trabalho que foi colocado numa coisa e o preço que está sendo cobrado, tá? Então, eu acho que deu pra ficar um pouquinho claro aqui o que eu penso. Eu não sou contra esse esporte, eu acho legal, inclusive, só que o preço não se justifica. É apenas, é esse o central do problema. Muita gente não consegue entender isso. O central é esse, esforço versus preço cobrado. E acabou, mano. Ah, mas Mario é Mario. Mario os caras podem cobrar, né? Então, quer dizer que a partir do momento, qualquer franquia que se torna consagrada, ela pode cobrar mais caro do que a base normal de jogo. Porque jogos mais ou menos de estilo Mario, assim, esses portezinhos remaster, eles saem pelo menos por 40 dólares. É meio que um preço, né? Não 60 dólares. Ainda mais uma coletânea muito antiga, né? Que deveria sair pelo menos essa coletânea por 40 dólares. Então, se fosse assim, mano, qualquer franquia muito famosa vai ver isso, vai ver que vendeu pra caramba e vai começar a fazer essas paradas. E vai, óbvio que vai ter gente que vai comprar. Mas, é o que eu falo, a Nintendo, ela não tá muito aí pros fãs. Em muitos casos, ela caga pra fã, ela caga pra homenagem de fãs. E um exemplo ótimo disso, você que é um jogo que hoje é consagrado, bem consagrado, The Witcher, por exemplo. É um dos jogos mais consagrados da atualidade. Tudo bem que ele não tem aquela história toda do Mario, né? O Mario é bem antigo e tal. Mas, The Witcher é um jogo que tem moral, se eles quiserem chegar, pegar o mesmo The Witcher e colocar no PS5, cobrando o mesmo valor da geração passada, um preço full, preço cheio. Eles podem fazer isso, eles tem moral pra fazer isso e eles vão vender pra caramba The Witcher. Só que, você tem a diferença de uma empresa que tem consciência de que também tem os seus fãs que gostam muito e que você pode agradá-los. E The Witcher tá fazendo o que, por exemplo? Eles pegaram o jogo, eles vão trazer melhorias pro jogo pra próxima geração, pros computadores também. E quem já tem o jogo vai receber tudo isso de graça, mano. Olha, se fosse a Nintendo, provavelmente ela não ia melhorar nada e ia cobrar o preço full. Então, você vê, são dois jogos aí que são muito consagrados, que tem, em parte, moral pra poder conseguir fazer isso e vender por um preço muito caro. A diferença é que um se importa mais com o seu público, o outro nem tanto, mas sabe que vai vender da mesma forma. Então, é isso aí que é o ruim. Mas, enfim, né, dado essa toda explicação que eu falava sobre a notícia principal aqui do bagulho, que é o que foi descoberto e como foi meio que, talvez, um tiro no pé da Nintendo. Porque muita gente, eu ouvi falar que, ah, tá tendo melhoria de texturinha ali, ó. Se você for ver, essa textura tá um pouquinho melhor. Ali tá um pouquinho melhor. Não é só um porte, tem melhoria. E nada disso, né? Porque o jogo é simplesmente o mesmo. Ele roda num emulador. Isso aí que foi descoberto pelos Wreckers aí, bonitores da vida. Acontece que o Mario 3D Wars já vazou na versão pirata. Isso sempre acontece, tá? O Pokémon, se não me engano, ele vazou até uma semana antes. Então, o Mario vazou e, claro, a galera já foi pegar os arquivos e, plalala, fuchicar os bagulho. E aí, descobriram que o jogo, ele roda sobre um emulador. Até o apelido do emulador é Ragui. E, provavelmente, ele foi construído pela Nintendo da Europa. Então, o jogo, basicamente, é um emulador. Esse emulador, eles provavelmente vão usar pra colocar outros jogos. Que devem vir aí jogos de 64 agora no Nintendo Switch. Então, eles já vão pegar esse emulador, já vão usar pra esses jogos de 64. O Mario Sunshine também roda no emulador. Então, ele também vai pegar aquele emulador de GameCube pra rodar jogos. E, com exceção do Galaxy, o Galaxy, ele roda híbrido. Ele roda, se não me engano, é a parte gráfica nativa no console. Porém, o áudio, ele é rodado dentro de um emulador. É meio louco, tá? Mas, enfim. Então, a Nintendo pegou e fez esses emuladores, né? Ou ela já tinha algum protótipo. E, eles já vão usar esses emuladores pros outros projetos. Então, nem muito um trabalho teve aqui. Você pode tentar falar, ah, trabalho de emulador. Criaram um emulador, esse daí dá trabalho. Primeiro, que por mais que tenha dado trabalho. Por mais que tenha dado um pouco de trabalho emulador. Ele não vai ser usado apenas num jogo. Ele vai ser usado numa cacetada de jogos futuramente, provavelmente. Então, um pequeno esforço colocado no emulador. Não foi apenas pro Mario. Então, já não justifica o preço dele. E, segundo, que emuladores geralmente não são construídos do zero quando eles já existem. E eu falo isso porque, hoje, o mais famoso emulador de Nintendo 64, por exemplo, é o Project 64. Se você for no GitHub, que é um site de repositórios. Que a galera coloca programas, códigos abertos lá. De programas que são abertos ao público. O Project 64, ele é um programa open source. Então, se você for lá no GitHub e acessar. Você consegue ver todo o código do Project 64. Você pode pegar o Project 64. Clonar aquele projeto e fazer você mesmo o seu emulador, se você entender de programação. Então, o emulador, pelo menos do Project 64, ele é open source. Então, é óbvio que, cara, nenhum programador gosta de reinventar a roda. Não vale a pena, você perde muito tempo com isso. Então, é óbvio que foram usados projetos de outros emuladores adaptados para o Nintendo Switch. Então, ainda assim, o esforço de colocar para criar um emulador, ainda não justifica o esforço para o preço cobrado aqui. Por causa desses dois motivos que eu dei. Eu só preciso mencionar para vocês que a experiência final sua não vai mudar, tá? Mesmo ele estando rodando em emulador ou não estando rodando em emulador. Ele provavelmente vai funcionar de uma forma natural. Ele foi configurado de uma forma para rodar nativo no Switch. Porém, como eu disse, isso pode ser um extremo tiro no pé da Nintendo. Pelo fato de que, como a galera tem acesso ao console full agora, por causa do desbloqueio. Muita gente já está de olho em conseguir extrair esse emulador para o Nintendo Switch. E assim criar um emulador muito melhor para o GameCube. Já existe, se eu não me engano, emuladores para o GameCube e para o Switch. Eu nunca testei. Mas, um efeito nativamente pela Nintendo provavelmente vai rodar melhor do que os emuladores que tem hoje em dia. Então, pode ser que a Nintendo tenha aberto portas para a emulação de GameCube no seu videogame para os pirateiros. Então, o jogo já está rodando no emulador. Ele é basicamente o que você joga no PC. Se você joga no emulador do PC, é aquilo ali. É basicamente aquilo ali, transportado para o Switch e meio que adaptado para poder rodar ok no console. E é isso. Então, você está jogando, pagando para um jogo de emulador, só que de forma oficial. Porque muita gente critica, né? Ah, emulador, pirataria, blá, blá, blá. Aqui você não vai estar pirateando, mas você vai estar basicamente pagando para jogar no emulador. E eu acho, e frisar isso, importante, porque por mais que você jogar em emuladores e baixar ROMs seja algo ilegal ou errado, poderia dizer. A Nintendo ainda tem que ver isso como concorrência. A pirataria é concorrência para a Nintendo. Não tem como. Ela não pode tirar. Vai ser igual a Medusa. Vai voltar, vai nascer mais cabeças. Ela pode tentar tirar ao máximo a pirataria do mercado. Ela não vai conseguir. E a pirataria vai continuar sendo concorrência. E concorrência contra a pirataria é o que? Bom serviço. Bom preço. Não tem essa de, ai, esse país é pirateiro. Nossa, Brasil é pirateiro pra caramba. Por isso que a Nintendo não vem pra cá. É o contrário. A Nintendo tem que vir pra cá pra tentar praticar um serviço legal. Um preço um pouco mais justo pra cá. Pra diminuir a pirataria, velho. Imagina se a Netflix nunca quisesse aparecer porque, ah, todo mundo já pirateia filme mesmo. Pra que eu vou criar um serviço de streaming? E não é por aí. Hoje a Netflix basicamente não acabou com a pirataria, mas diminuiu muito. Criou uma galera que só vê filme perguntando. Tá na Netflix? Tá não sei aonde? Tá na Prime? Então, você oferecendo bons serviços, você consegue combater bastante a pirataria e pegar um ótimo público. Então a Nintendo, eu acho que ela não pensa, não sei se ela pensa isso e não quer fazer. Mas, querendo ou não, ela trazendo esses jogos em emulador, a galera que é pirateira ali, que já tem um emulador disponível, pra que vai comprar o jogo? A não ser que seja muito fã, mas pra que? O que mais eu vejo nos fóruns é a galera falando, eu não vou comprar essa bagaça, eu vou só piratear. Eu tenho no emulador o bagulho. É o que eu mais vejo na internet. Então, embora esse Mario tenha sido um sucesso de venda, em parte justamente porque ele é um jogo limitado, ele poderia vender muito mais, talvez, se fosse um trabalho diferente. Um remasterzinho com melhorias, ou até um remake, com gráficos mais atuais. Tipo, um gráfico mais atual pro Mario Odyssey. O que eu acho que não seria difícil de fazer, não seria tão demorado. Você tem a engine do Mario Odyssey, você portava as fases, fazia as modificações necessárias. A Nintendo poderia vender por 60 dólares, porque o remaster de Crash foi 40 dólares. O de Mario, por ser mais famoso, vamos colocar, ah, Mario é mais famoso mesmo, cobra mais caro. Aí tudo bem, venderei por 60 dólares. Então é algo que os pirateiros iam olhar e falar, pô, não vale a pena eu emular mais um Mario 64 aqui no meu computador, como eu sempre faço. Ou um GameCube, por exemplo. Agora vale a pena comprar o jogo, porque eu não vou conseguir ter essa experiência aqui, a não ser que eu emule um Switch no computador. Só que já pra emular um Switch no computador, é um hardware um pouco melhor que você tem que ter. E eu não sei se funciona muito bem, particularmente eu nunca tentei. Eu sei que o Zelda funciona no de Wii U, mas no de Switch eu não sei como é que tá o funcionamento do emulador. Então isso provavelmente atrairia muito, tipo, muito mais público pra Nintendo. Mas é aquilo, né? É muito mais fácil você criar um jogo, pegar, criar um emulador, né? Já tá com o joguinho no emulador ali, 3 joguinhos, vende por 60 dólares, pega esse emulador, taca lá em algum serviço da Nintendo, vende mais um SkinCamball, pode fazer mais remaster, não sei quantos jogos, vender por 60 dólares, já tá um emulador ali. E tá bom. É isso, eles preferiram fazer o Charlestown, né? Ser um serviço bem mais fácil e não ter muito carinho ali com o consumidor. E basicamente esse aqui é o desabafo que eu queria deixar aqui, sobre a Nintendinho. É, meu Nintendinho, é tristeza, né? Põe, ó, vacilo do cacete. Então, é basicamente isso que eu queria falar, né? Os jogos da Nintendo estão rodando em emuladores, você tá pagando 60 dólares por isso, não estou aqui pra falar o que você deve ou não gastar, você compra se você quiser, mas devemos que ser justos e criticar o que deve ser criticado. Por mais que você comprou o produto, ainda mais se você comprou o produto, aí você que tem mais motivo de criticar, porque você pagou por ele e ele não te deu o retorno. O retorno que ele deveria dar. Então, basicamente é esse aqui. E eu acho que o assunto já morreu disso aqui, né? Eu acho que é o último vídeo que eu faço sobre isso, a não ser que, sei lá, a não ser que em março, né, quando acabe o período, ela comece a lançar esses jogos aí limitados por 20 dólares na loja. Todo mundo comprou caro limitado aí, eu vou ter que fazer um vídeo pra rir um pouquinho. Mas, enfim, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Beijo, 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 abraço, até o próximo vídeo. Beijo no popô. É nóis e fui. E aí